Eu sempre tive um problema de cabeça, que esse problema afeta o meu coração. Então, sempre tive que fazer exame, tomar muitos remédios, já tive alguns ataques cardíacos, ficar internada no hospital, e por conta disso eu sempre fui uma criança muito isolada, sozinha, por conta da doença eu não podia sair na rua, não podia ficar sem estar sendo supervisionada por alguém. Enfim, eu acabei tendo a infância bem difícil, mas aconteceu. Eu lembro que eu era criança e eu ficava numa babá, e lá na babá eu sempre brincava debaixo de um pé de manga. E eu lembro que tinha um muro e que também tinha um senhor, mais ou menos uns 60, 70 anos de idade, ele parecia um vô e sempre conversava comigo. E como não tinha hábito as pessoas sempre estarem conversando comigo e eu conversando com as pessoas, eu gostava dele. Ele também dava doces, bolos, biscoitos, ele era divertido. Até que um dia eu lembro que ele me convidou para pegar um biscoito na casa dele, e a minha babá disse, pode ir, ela estava na porta com outras crianças, eu fui. E quando eu passei assim no portão, que eu entrei dentro da casa dele, ele me deu o biscoito, e depois ele começou a me segurar e começou a passar a mão nas minhas partes íntimas. Eu era uma criança que tinha problema de cabeça, mas eu não era burra. Até porque a mamãe sempre me ensinou que aqui, aqui no peitinho, aqui na onde a gente faz xixi, ninguém toca, a não ser ela quando ia me ajudar a tomar banho. Então, é claro, eu sabia que aquilo não era legal, mas me arrepiava todinha de saber que eu não conseguia falar nada. E eu lembro que ele vinha sempre e sempre passava, não conseguia ter reação, até que um dia eu tentei correria, ele me prensou contra a parede, eu me enchi o meu olho e dava e disse para ele que eu ia gritar, que eu estava com medo. E ele disse para eu não fazer aquilo, que ele era legal, e me soltou. Mas eu passei por isso, dele me dar doces, dele me dar biscoito, dele aproveitar de mim durante bastante tempo. Só que aí a minha época de babá acabou, e eu fui viver a minha vida. E os anos foram passando, foram se passando, se passando, se passando. E isso virou uma página virada da minha história, era algo que eu não trazia mais à tona, né? Até que eu tive um problema cardíaco, e eu tive uma paralisia e tive que correr para o hospital. E eu entrei em coma. E eu fiquei em coma durante bastante tempo, bastante tempo mesmo. Eu já estava assim, os médicos faziam ideia de quando eu poderia voltar. E com isso, eu acabei tendo várias lembranças do inconsciente. Muitas coisas vieram à tona, e vieram de uma forma muito pesada. Parece que eu perdi a memória para algumas coisas, mas outras vieram como se tivesse acontecido ontem. Eu acordei. E quando eu acordei, foi um milagre. E assim, todo mundo ficou muito feliz, a gente ligou para os meus pais, meus pais vieram até mim. Nós ficamos muito felizes, e eu tive a alta do hospital. E eu fui embora para casa. E eu fui com essa lembrança, porque durante o meu coma, parece que todos os dias eu ia lá naquele pé de manga. Eu ia lá, e eu gritava. E eu tinha reações que eu não tinha quando eu era criança, como se eu estivesse me defendendo depois que eu cresci. Mas no meu inconsciente, eu ainda era uma criança quando eu reagia. Algo meio que de louco. E ao final de contas, quando eu acordei, eu estava tão confusa que eu me pergunto. Será que aconteceu mesmo? Será que eu sonhei? Será que isso é loucura? Será que... Será que isso é verdade? Então, eu comecei a conversar com a minha mãe e perguntar para a minha mãe a respeito da minha infância. E foi quando ela disse que sim, que eu tinha uma babá e que ela cuidava de mim sim. E eu perguntei se ela podia passar na porta dessa babá. E ela disse, claro. Gente, quando a minha mãe foi passando na porta da babá de longe, eu vi o pé de manga. Na hora, eu vi o pé de manga todinho. E aí, eu tinha um senhor muito velhinho na porta. Muito velhinho, muito velhinho. E ela passou bem devagar. E naquele momento, eu olhei para a árvore, eu olhei para o muro, eu olhei para o velho, sabe? Me veio à tona e eu tive certeza de que ele realmente fazia aquilo comigo. Que ele realmente me assediava e que não era sonho. Era realidade. Eu só estava acessando o inconsciente de quando eu era criança e trazendo para o presente. Bom, depois desse dia, eu passei a questionar a minha mãe e todas as mulheres de por que é um tabu falar de sexualidade com uma criança. Ameaça, ensinar a se proteger, ensinar a não ter medo de ameaça. Um abusador ameaça porque ele tem medo de ser preso, condenado, mal visto, mal falado, linchado pela sociedade. Uma opressora, quando ele te oprime, é porque ele sabe que, de certa forma, ele está errado. E que se as pessoas souberem desse erro, vão corrigir. E ele não quer ser corrigido, porque está do agrado dele te incomodar. E isso virou um tabu na minha cabeça. Hoje eu ainda tenho, claro, esse problema, mas é algo mais controlável. E eu sempre tento passar para frente, tento sempre conversar com crianças, com mães, a respeito desse assunto. Isso ficou preso dentro de mim durante anos. E só depois que eu comecei a tentar falar sobre isso, expor esse problema e até mesmo ajudar as mães a terem consciência do desenvolvimento e da criação de um filho, é que eu consegui realmente ir me libertando desse sentimento. O que eu quero dizer para vocês é que a educação, a criação, o auxílio, a visão que você, pai e mãe, responsável, passa para o seu filho, o que é a criação dele diz muito do adulto que ele será um dia. Então tome cuidado com o que você ensina, porque tudo que você ensina ou que você não ensina, será um reflexo quando ele estiver adulto. Oi, Marquettes, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu bato na tecla. Falar de sexualidade com o seu filho não é ensinar sexo a ele. Não é isso, gente. Isso ele vai aprender com a vida, ele vai aprender com o tempo. Você também pode auxiliar, não tem problema. Mas com a criança, você tem que abrir a visão dela de que não pode acontecer um estranho, ou um amor, um pai, uma mãe, um irmão, um primo, um tio, um avô, que aqui no canal sempre fala isso. Não interessa quem seja. As partes íntimas só devem ser tocadas com a permissão da criança. Então, mamãe, papai, que dá banho no seu filho, que pega no bebinho, pega no bumbum, pega no peitinho, até quando você vai dar banho no seu filho, você tem que pedir licença. Filho, ó, tua mamãe vai pegar aqui agora pra lavar, tá? Mas qualquer pessoa que tentar fazer isso tem que te pedir. Se não te pedir, você lhe conta. Não pode. Isso aqui é seu. Então, você tem que saber como você auxilia o seu filho nesse processo pra ele se conscientizar e não permitir com que as pessoas invadam com a privacidade dele e causa um trauma, gente. Porque, infelizmente, é um trauma. E essa pessoa não sabe falar não, porque ela nunca foi ensinada a isso, ela nunca teve consciência disso. E eu posso falar pra vocês uma realidade? Qualquer pessoa, gente, que toca numa parte íntima da gente, sem a nossa permissão, principalmente uma pessoa estranha ou uma pessoa que você não tem nenhum tipo de liberdade, é tão constrangedor que a gente não consegue ter uma postura, principalmente uma criança. Por isso é tão necessário o auxílio e a orientação. Então, deixe nos comentários se a sua mãe ou seu pai te auxiliaram, Se você já conseguiu sair de um assédio, ou responder um assédio, ou processar um assédio, assédio também me mande. Se você precisa de denunciar, diz que sim, que vão te atender, vão te auxiliar nesse processo. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Beijo e até o próximo vídeo.